O Divino e a Companhia do Céu decidiram continuar as energias recebidas para que o momento continue. O planeta está em constante tendência ascendente e o Divino quer garantir que a tendência continue. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem de hoje foi canalizada por Linda Lee e ela nos diz o seguinte Além do despertar em massa que está ganhando velocidade diariamente, o Divino também quer trabalhar na próxima fase de Gaia e certificar-se de que nossos trabalhadores da luz estejam prontos. Há uma tremenda quantidade de trabalho à frente dos trabalhadores da luz. O trabalho vai ser muito exigente e a carga de trabalho pode ser esmagadora. O Divino tem altas expectativas para a equipe divina e para a comunidade de trabalhadores da luz. E espera que em curto período de tempo, nossos trabalhadores da luz possam se colocar em seus grandes sapatos e começar seus papéis de liderança. Não haverá muito tempo para os trabalhadores da luz se ajustarem e o planeta não tem escolha, a não ser seguir em frente. Então agora é a hora que o Divino quer que nossos trabalhadores da luz estejam aqui e prontos. Conheça os seus pontos fortes e fracos e prepare-se para o tempo vindouro. Saiba que o planeta vai precisar dos seus talentos e força máximas. Mantenha o bom trabalho, querido coração. Estamos aqui para você e com você. Queremos ser a maior ajuda para você. Porque o Divino sabe o quanto você vai fazer, o quanto vai ser necessário. Chame o Divino e deixe-nos nutrir seu lindo espírito e curar seu precioso corpo. Queremos ajudar você a se preparar. É um privilégio poder trabalhar com você e ajudá-lo nesse grande empreendimento. E o Divino tem grande amor e gratidão por seu querido coração. Compartilhado com muito amor por Michele Vernier, gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos apoiar, gratidão por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida, de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz para a Nova Gaia. Obrigado. Obrigado.